E aí, bora lá então Mais um episódio da nossa série de scan Continuando exatamente da onde eu parei No último episódio aí, que foi um episódio de Que? Uma hora e meia Vídeo de uma hora e meia de scan Tô aqui na minha base, né Base, duas paredes Que eu chamo de base E eu quero terminar ela aqui agora E pretendo ainda hoje Me dirigir àquela cidade grande lá pra ver O que que tem lá Eu ainda não fui, ok? Então eu preciso derrubar Algumas madeiras aqui Pra poder finalizar essa Essa parede que tá aqui E colocar a portinha lá na frente Tô de Robin Hood, hoje eu vou de Robin Hood, tá Hoje eu vou Vou de Robin Hood Tilão de Robin Pra ficar camuflado no mato Na cidade não vai funcionar muito, mas fazer o que, né Tô gravando isso em live na Lingo TV Então se você Ah, Blake E agora? Perdi os outros episódios Blake, como é que eu faço pra acompanhar ao vivo? Primo Link tá aqui embaixo, tá? Link tá aqui embaixo, não No primeiro comentário O Anderson é o que? Ah, mano Aí eu vou ter que te falar, né Aí eu tenho que te dizer, mano Como assim? Você não sabe o que que o Anderson é? Assim Além de inútil Ah, como assim, família? O que o Anderson é? Comentem aí o que que o Anderson é Vou deixar vocês da live comentar aí o que que o Anderson Além de inútil, tá? Não vale botar só inútil Que isso aí todo mundo já sabe Vamos inovar Vamos botar respostas novas aí Porque Tá O porquê que tá Porquê que essa parede tá bugada? Me explica O porquê que essa parede está bugada Ela tá pronta Porquê que ela tá bugada? Será que deu erro essa parede? Ah, meu Deus Será que essa parede deu erro? Vou ter que tirá-la daqui e fazer de novo Eu vou ter que fazer de novo Porque não tem nada aqui, ó Não tem nada atrapalhando ela Vamos ver se não tem nada no chão Hum, vou ter que fazer essa parede de novo, família Ih, ferrou, mano Eu gastei um monte de material aqui Ah, vou ter que destruir Já era Não tem o que fazer não, mano Não me deixou escolhas o jogo Puts, depois que eu coloquei as madeiras Os bagulho e tudo ali Eu tive que derrubar É, isso aí, mano Belas respostas aí Obrigado, Ricardo Pelo combo de trevo Valeu, Necromante também Achei muito adequada As respostas de vocês aí No chat da live Você que tá assistindo no YouTube Não tá entendendo nada Tô falando, mano Pegue lá Pegue lá pra não perder E vai entender o que os caras Tão falando aqui Ah, vai eu colocar os bagulhos Tudo de novo aqui, mano Vou ter que pegar prego de novo Achei que eu tinha me livrado do prego Vou nublado o tempo, hein Esse cérebro que eu tô Tem muita gente, tá Você quer ver que vive cheio 50, 60, 70 pessoas Então Em qualquer momento Eu posso estar aqui de boas E sem rabado, né, mano É o que a vida Proporciona pra quem tá Prestando atenção em base E não ao seu redor Pode chegar alguém amigável? Pode Pode chegar alguém que queira me rabar? Pode também Tomar cuidado, velho Tem uma tora aí Uma árvore aqui do lado Já vou capotar ela Também, José Fernando Bem Muito provavelmente Não sei que ele já tenha Pegado as cabritas lá, mano Beleza Tem uma madeira ali Que tá bugada ali, né Acho que Mas é só eu que percebi isso, não Já vou finalizar agora aqui Faltar os pregos Que eu vou ter que ali na basezinha Na caixa pegar Teremos nossa primeira Mini base Eu também posso esconder caixa agora, né Debaixo da terra Eu posso até marcar um local aqui Pra guardar a caixa Debaixo da terra Aqui perto Da base E aí se alguém Raio da base Não pega as caixas, né Fica aí, parede Não dá Opa, para aí Pensei ter visto alguém ali Esse mato aqui, velho Pera aí Que hora que é agora, velho Meio dia e nove Tá meio que escurecendo, velho Será que vai chover? Tá nublando Vai chover Estou morrendo de fome Cara Come aí, velho Na moral Vê como é que tá O meu metabolismo Cacete Come o bagulho aí, velho Come Ah, as minhas vitaminas Estão todas boas Tudo verde, velho Tá faltando mesmo É alimento na barriga Me devolve a caixa de prego Putz, pera Eu nem sei quantos pregos é, mano Dá uma caixa com 20 pregos E isso aqui pra comer Quanto que isso aqui enche de comida? Deixa eu ver Quanto que enche o meu estômago Nossa, enche muito, velho Bom, isso é bom É bom Eu não tô com nada de... Ih, tá começando a chover, velho Toma uma aguinha aí também Pra não ficar com sede daqui a pouco Começando a... Dá aquela... Engolada aí, ó Ih, rapaz Chuva, é? Ah, não Ah, não, velho Ainda bem que eu acho que caiu O meu machado aqui, ó O machado caiu aqui, né? O meu machado foi pro inventário Bom E aqui, Adabé, ó Olha aí que agora a gente termina isso aqui Obrigado José Fernando mandou combo de trevo O Gabriel também É Marcos, Gabriel, né? E o Ismael também mandou trevo Obrigado, gente Esse trevo aí É o que a gente precisa pra chegar no nível 16, mano Estamos precisando De alguns trevinhos Pra chegar no nível 16 Nesse momento que eu tô fazendo essa live Faltava menos de mil de XP Agora, né? Tem o XP da live O XP dos trevo Falta dez Cinco Cinco prego Cara, podia abrir a caixa inteira, né, mano? Vai, meu filho Mais um preguinho Aí, finalizamos mais esse lado Não vou arrancar isso aqui, não Tá Agora vamos fazer o seguinte Bom que essa base ficou bem camuflada No meio das árvores, né? Vamos Colocar uma parede aqui agora Parede não, né? Esquema de porta Será que eu consigo botar aqui? Ih, mano E se eu achar um carro? Aí se eu achar um carro Eu vou ter que fazer um bagulho maior aqui depois, hein? Ou Ou eu já posso pensar nisso agora E fazer um portãozinho aqui já Como é que roda isso, meu Deus? Aí Não consigo botar aqui, não, mano? Aí Tá, mas esse daí não é o que eu quero Esse aqui, ó Ué, por que que não dá aqui? Ah, mano Por que não tá dando pra colocar aqui? Tá de errado aqui Caraca, mas que porra é essa? Será que é por causa da árvore ali, mano? Não é por causa da árvore Ah, sério, mano? Para aí Vou ter que botar esse aqui mesmo Só que esse aqui vai usar o que? Esse aqui não é o mesmo material Esse aqui é mais frágil Mano, vocês viram que agora há pouco O portão tava dando pra colocar aqui Agora não dá? Deixa eu ver Não, não, fica desencostado Para aí, mano Eu vou derrubar essa árvore aqui Na moral Acho que essa árvore tá atrapalhando Obrigado, Igor Mandou combinho de dois trevos também Obrigado, velho Aí sim Obrigadão É, eu vou tentar arrancar essa árvore aqui Para ver qual é que é, mano Só pode ser ela o problema Não é possível Não tem nada aqui no caminho mais, ó Deixa eu ver no chão Tá, tem as madeiras Mas essas madeiras estão aqui Não tá onde vai ser construído o bagulho Ah, criação Vamos vir nesse aqui Que é o que eu quero É isso, mano Por que que lá dá e aqui não dá Tá de sacanagem, mano Como é que eu vou botar um portão nessa base aqui agora? Para aí, mano Não é possível Tem que eu coloque ele aqui Nossa, mas tá chovendo brabo Ih, rapaz E agora? Tá, deixa eu tentar fazer uma porta Ver se dá a porta Beleza Vou botar uma porta assim aí Não adianta, né? Cara, nem a porta eu consigo Aqui tá Eu consigo colocar ela aqui Se eu conseguir agora Fechar aqui, ó Aí Se eu conseguir fazer isso aqui dar certo GG 4 tora 2 pregos Preciso de cachorro Caraca, a chuva tá Mano Da hora essa chuva aí Na moral Eu tô curtindo essa chuva aí Falar pra vocês Eu curto chuva, mano Ah, na verdade A SMR de chuva aí, ó Quem gosta dessas merda aí, ó Ih, tem zumbi aqui Cadê? Tô me cuidando Porque eu achei que ele ia ruxar em mim Se ele ruxa em mim Eu não posso tomar porrada Tem zumbi aqui, véi Olha lá, mano Tem um A comida A comida passando lá na frente Será que eu consigo Eu nem tenho flecha, mano Mano Para aí, para aí, para aí Tem um bicho ali, véi Pô, tô precisando matar um animal Até pra pegar os pontos de De fama Eu tenho flecha aqui, né Vence até um trevo Bastante agradável O barulho da chuva O barulho de chuva é da hora, mano Cara Eu tenho flechas ali Será que dá pra usar com esse arco? Tá Tá, dá, 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 dá Agora deu certo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vão de atrás, vamo de atrás Vamo aí, Robin Onde tem que caçar também, né, mano? Tá ali, tá ali na minha frente Vamo aí, família Tem que ser no stealth total Eu vi ele aqui Cadê? Tá lá, tá lá Para, bichinho Para, na moral Para Para, meu filho Tu tem que parar Uma só Não vai te matar Ô, merda Caralho, não Tem que Tem que Aí, matei Matei? Não, matei nada Ah, velho Eu calculei o caimento Não adiantou o caimento, mano Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tem um para Ih, tem vários aqui, ó Será que na cabeça mata, velho? Uh, caralho Que isso Eu tomei uma porrada Do bicho Eu tomei uma porrada Do bicho, velho Caralho Que bugado, mano Eu matei ele lá longe E tomei a porrada Caralho, hein Eu sou muito caçador Na moral Eu sou muito caçador Matei Caraca, matei Valeu, Ismael Matei, pai Eu sou brabo Eu sou o Robin Hood Eu sou o Robin Hood Tu me respeita Meu amigo Eu sou muito bom de flecha, rapaz Me respeita Respeita a minha história Me dá esse couro aí E agora eu vou fatiar Essa carne aqui agora, mano Ganhei não sei quantos pontos de fama ali Caraca, mano O bicho O bicho me acertou uma porrada ali Do nada Ó, já deu pra ver Que aqui perto da minha Do lado da minha base Além de ter água Tem esses Seria isso aqui Um bode? Um carneiro? O que que é isso? Bom, a gente não passa mais não, mano Essa é a moral que eu vou dar pra vocês aí agora Gordura Então vou pegar a gordura Vou ficar só pegando Vou pegar a carne Se alguém chegar e me matar Agora ferrou, né? Além do meu loot Levo as minhas carnes Maravilha Primeiro animalzinho que a gente caçou Prima distante do Anderson Tô fatiando aqui, ó Pra pegar as carnes Obrigado Cuscuz com ovo Mano, dois trevos Vou pegar aqui Aqui E Vou levar mais essa gordurinha Deixa eu pegar só essa Essa parte da Da perna aqui, ó Mano Olha ali o que a gente tem de carne agora Na moral Salvamos Salvamos Fome não passa mais não, mano Eu nem tenho como fazer Ah, eu tô quebrado, mano Ih, eu tô sangrando Caraca O que eu vou rasgar? Eu vou rasgar Meu esquenta-pinto Não, vou rasgar Minha camisetinha preta Deixa o meu esquenta-pinto Ali na atividade Cara, vou ter que me curar agora, velho Tô todo molhado, velho Tô aqui com uma legzinha Calça de mulher ainda Olha ali Não é que fica todo brilhoso Caraca, o Bode me deu uma porrada, velho Valeu, Cicada Obrigado pelo trevo também Falando nisso, cara Eu vou até Levar uma bandagem comigo Senão eu perco muita vida Nesse Nesse Negócio aí de ficar Até cortar E até tratar, velho Eu tomo muita porrada E eu morro, velho Eu tô com a perna A perna miadaça, velho Caraca Eu fiquei miado, mano Que merda Putz, e agora? Bom, eu vou ali Eu vou até a minha base ali de novo, né? Caraca Fiquei miadão, pai Olha, não é nenhuma hora da tarde no jogo Olha a escuridão que já tá Ali tem mais um animal ali, ó Ah, vai vir me bater Vai vir me bater Errou Caraca, mano Ainda bem que errou, cara Ainda bem que é cego Não tem nem como me defender aqui, não, velho Desgraçado Desgraçado 30, deu 300 de XP Caraca, mano Tô chegando na minha base ali Quanto tempo será que eu vou ficar com a perna assim? Eu queria ir lá na cidade, na moral Ah, mano Tô toda ferrada agora Putz Ah, eu tô com 52 quilos Caraca, ganho 52 quilos, eu acho Acima do que eu posso Que bosta Enquanto Eu não vou até lá a caixa agora Eu vou levando isso daqui Já que eu tenho que ir devagarzinho mesmo Aqui Aqui faltou tábua, né? Deixa eu cortar pra obter tábua aqui Olha a bundinha molhada Olha a bundinha molhada do meu personagem Aí, falta a caixa de ferramenta agora A caixa de ferramenta já já eu pego Vou botar o que dá aqui, ó Falta dois pregos Mano, não é que tá chovendo Tá caindo o mundo, velho Fechamos ali Vem aqui, vamos fazer a outra parede Nesse meio tempo eu espero que cure a minha perna, mano Tá, eu tenho que terminar essa daqui Pra não avacalhar o bagulho aqui Aqui falta Aqui falta só a caixa de ferramenta Aqui os pregos, né? Quantos pregos eu tenho aqui? Três? Dá Olha esse lance de ficar tendo que tirar o prego um por um, né, mano? Cadê o Enoite com a Tala? Boa referência do 710, né, mano? Quarenta e seis trevos na live Mais um café da Enoite Então já são quatrocentos e sessenta de XP, hein, mano? Aí sim, hein? Quarenta e seis trevos Mais um cafezinho Que dá mais algum XP também Bom, aqui faltou só a Astora, né? Caraca, bugou o bagulho ali Quando eu entrei dentro Da construção Mano, será que eu... Opa, já comecei a correr, hein? Não tem como me tratar mais, né? O que se eu comer uma carne crua? Pera aí Caralho, eu ouvi passo, velho É que não dá pra te saber, velho É muito confuso Um passarinho pousar na árvore ali Ou voar Dá barulho também O cara sempre fica espiado Não sabe se é ou se não é Ah, na moral, pera aí Bota pra comer toda essa carne aí E quando for pra parar aqui Estômago quase cheio Eu paro Eu já tô com setenta por cento Do volume de colo cheio Que é O famoso Vou lá largar Um barrão Tá ligado? Eu vou ter que largar Um barrão agora E também Já aproveito E dar um mijão Pra esvaziar a bexiga Isso aqui amarelo É a quantidade de comida Dentro do estômago E o azul é a água É líquido, no caso, né? Vou deixar chegar nos Quase cem Não pode passar de cem Senão ele vomita Tá enchendo de três em três, né? Aí, terminou de comer a carne Aí, já recuperei minha perna Também que deu pra fazer Tudo de boas Obrigado, Necromante Pelo trevo Hoje a gente pega Esse nível dezesseis, hein, mano? Tem que pegar hoje Esse safado aí Ih, rapaz Eu acho que eu perdi Minha caixa aqui Onde é que tá minha caixa? Eita Aqui, eu acho que eu perdi Minha caixa Olha aí É aqui, não? Ah, é aqui, ó Tem que guardar Essas carnes, velho E eu acho que eu nem tenho Mais espaço nessa caixa Pra guardar a carne, cara Ou eu tenho? Acho que dá Acho que dá, velho Deixa eu colocar elas Todas certinhas aqui, ó É que isso aqui depois Isso aqui eu devo fazer em off Levar As paradas que estão aqui dentro Lá pra Lá pra base Ou talvez eu nem Nem tire essa caixa daqui Mano, essa caixa tá Num lugar bom Ela tá num lugarzinho Bem bom Eu vou ficar com Vou ficar com uma carne E com uma gordura A gordura também é boa Ah, eu queria guardar Esse couro, velho Deixa eu fazer isso aqui, ó Metal scrap da desgraça Sai daí O resto Corda 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 Não tem onde botar essa corda Rapaz, tem Tem aqui Aqui Dá esse prego Que eu vou precisar usar Cadê aquela caixinha Com seis pregos Que tinha aqui Precisar também Claro que flecha GG 64 pontos de fama já, hein Matar aquele Aquele carneiro Aquele bode Aquele sei lá o que ali Nos deu uns bons pontinhos de fama 30 ou 40 Nem sei Agora eu preciso de Dora Ah, mano Onde é que ficou meu machado, velho Puta merda Onde é que ficou meu machado Ah, tá aqui O que eu tinha perdido o machado Putz, se eu perco o machado Aí eu tenho que fazer o machado Aí é horrível Não dá pra ver a barra Que você Ah, a barra que eu falei Ah, é por causa da minha facecam Será que é? Não, peraí Ah, deve ser a facecam, né Ah, mano Eu não acredito que eu fiz isso Eu fui até lá E não peguei a maldita da A maldita da caixa de ferramenta, velho Preciso da toolbox ali Tudo lado do bioma da neve, né Tem mais isso também Se quiser pegar um freuzinho É só ir ali Não sei se eu tenho uma toolbox usada Nenhuma, né Então eu vou pegar essa Essa aqui tá usada Vou pegar essa pequenininha aqui Eu acho que na porta Eu também vou precisar da toolbox Então Ah, que agora tá Tá, tá Tá indo raios Jogando relâmpago full aí, hein Tá Ah, sérião Faltou uma tora, mano Essas árvores que eu tô atirando Tá fazendo a minha base ficar mais exposta Porém daqui um pouco elas nascem de novo Trabalhando na chuva Porque aqui é trabalhador, né, irmão Aqui não é Não é Não é esses caras que ficam dando desculpinha aí Pra trabalhar, não, mano Aqui trabalha, pai Aqui é trabalhador honesto Brasileiro raiz Cidadão de bem Pagador de imposto Eu pago imposto Sim, pago imposto todo mês, tá Vocês não sabem Mas eu sou dono de empresa, tá Isso não é zoeira Eu sou dono de empresa mesmo Quando eu pago imposto Tem CNPJ É cidadão, trabalhador, raiz, tá Aí Agora vamos colocar uma portica aqui Qual é que é a porta disso aqui agora, mano? A porta seria essa, né? Não tem outra aqui Será que essa é melhor que essa, velho? Ah, essa porta aqui tá canalha, hein, mano Deixa eu ver essa outra aqui Nossa, isso aqui nem é porta Caraca, é sério que é só essa porta que tem agora? Não é possível que é só essa porta aí Maluco, que porta canalha Nossa, que porta canalha Isso aqui dá pra botar fechadura, mano? Nossa, que coisa canalha, mano Cretino isso Isso aqui Corta aí, vira a tábua Não, meu filho Pelo amor de Deus, meu filho Não seja burro Corta Isso É, não é folgado igual inútil Não, 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 não Nem me compara, né? Salve, Mike Obrigado pelo trevo também Ah, dá sim Dá sim Só que eu tenho que botar uma bandeira Antes de botar a fechadura, né? Então o cara chega aqui Bota a bandeira aqui GG Colocar uma bandeirinha aqui dentro Pera aí É aqui Criação, bandeira Bandeirinha azul Da cor do Grêmio, né? Vou Colocar ela aqui E eu vou ter que fazer um cercadinho Em volta dela depois Preciso o que? Preciso trazer agora só Oito metal scrap Um prego E parafusos, né? Ó, agora fica Uma zona marcada aí em volta Ó Que é a zona da minha bandeira Oito metal Oito pano E um prego Aquela bandeira Marca o território Como o meu E aí ninguém pode Construir ali dentro Não pode Quebrar a minha Quer dizer Não pode abrir a Não pode quebrar a construção Não lembro o que que é Não pode construir Não pode quebrar a construção Não A construção pode quebrar O Raidá Tá, deixa eu fazer o seguinte Vem aqui Inventário Vamos pegar Oito metal scrap Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Dois Três Quase assim Quero voltar aqui Pano Pano Eu vou fazer o seguinte Pano Eu vou pegar isso aqui Isso aqui Deixa eu ver um preguinho aí Tem um prego pra nós Tem seis pregos aqui Né Aí Coloca essa imundícia aí Isso aqui E agora a gente vai rasgar Rasgar o pano aqui mesmo Abre o tab Cara De oito trapos Ah Vai virar uma fortaleza Depois Né Mano No início ali Eu achei que ia ser bem difícil De fazer a base Mano Mas eu falo pra vocês Mas se não Eu já fiz base Monstruosa Nesse jogo Mano Já fiz base Absurda Base que dá pra botar Assim Dentro do Dentro da base Se for colocar um carro Do outro Dá pra botar mais de Sei lá Os oitenta Carro Dentro da base Mano Achei que ia dar pra fazer Os oito paninhos aqui Que nada Vou ter que rasgar Tudo que eu tenho aqui Vou ter que rasgar Até a roupa minha Tem uma calça Pra rasgar aqui também Aqui eu tenho Os cadeados Pra botar Mas eu vou botar Só um Um ou dois Eu acho que Eu vou colocar uma tranca Peraí Tem que pegar isso Né O que que tem Dentro dela Mano Tem coisa Dentro dessa calça Aqui Tem flecha Dentro da calça Por isso que eu não Estou conseguindo Cortar ela Vamos saber Algo de errado Não está certo Live Aqui vai Vou tocar Vou tocar Ficha aí Até as oito e meia A gente vai descansar Tá Deixa eu pegar esses panos Quantos panos tem aqui Três Seis Sete Oito Aí GG Fiquei sem bandagem Mas tudo bem Deixa eu pegar esse cadeadinho Eu vou fazer uma Duas trancas Eu vou fazer Eu acho Depois Não sei se tem como trocar Bom É que aquelas portas Ali vai ser Aquela porta vai ser Provisória Né mano Então depois eu coloco Uma tranca melhor Ali Uma tranca melhor Não Eu vou fazer Outras portas Peraí Tá certo É É oito Né Nossa primeira basezinha Já tá como Mini base né Paraí 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 Fechei mano Vamos ver se eu acho Onde é que é as fechaduras Posso criar Como é que eu faço Para criar isso Precisa para fazer Isso aqui 15 Ah Precisa de 10 Cadeados Nossa Antigamente era um só Véi O Deus Se eu botar a bandeira aqui Nossa Precisa de 10 Cadeado Nossa Nossa senhora Como é que eu faço A tranca aqui então Eu vou ter que Antes de finalizar A A tranca Mano eu vou ter que pegar Uns pontos de Uns pontos de fama Aqui cara Paraí Vai dar não Eu achei Nossa eu achei Que era só o cadeado Mudou isso Cara agora é 10 Cadeado para fazer Uma tranca Bosta Uma tranca de prata 15 cadeados Ah não Um tranca enferrujado São 5 Eu acho que eu tenho 5 Peraí 5 eu acho que eu tenho Nossa Véi Tô meio famoso Achei que Achei que era Quando vê Cheguei no banheiro Acendi a luz Já tava escorrendo Já mano Peraí Deixa eu voltar aqui No meu escritório Peraí Vamos ver se eu tenho 5 trancas Eu tenho Ah Ah rapaz Eu tenho 5 trancas Pelo menos Pelo menos Uma Uma tranquinha Na porta Eu consigo fazer agora Aê Nossa Menos mal Mas depois Eu tenho que pegar Uns pontos de fama E botar uma tranca boa Ali por enquanto Provisória Porque a porta Não vai ser aquela ali Não consigo botar Essa fechadura aqui No No inventário Né Aí Tá Beleza Agora eu posso Agora eu posso Acabar a bandeira Agora eu posso Acabar a bandeira Cadê É ruim de enxergar A base Ah que achei que Mano Eu olhei pra frente Eu vi umas madeiras Eu achei que era outra base Do lado da minha Caralho Tá tirando Aí GG Temos uma tranca Aí Temos uma bandeira Aí Temos uma bandeira Território é nosso E agora Pra entrar aqui Só raidando a base Ninguém consegue Entrar aqui agora O que eu vou fazer Eu vou fazer É um bagulho Meio que Expert Aqui E é isso aqui Antigamente eu fazia Por enquanto Eu vou fazer Só pra dar Mais uma proteção Pra bandeira Caso alguém Consiga quebrar Ali a porta Eu vou fazer Isso aqui Eu vou simplesmente Vim aqui Colocar Aqui Quantos pregos Três pregos Pra fazer isso Meu Deus Vou ter que pegar Prego De novo Mas que inferno Que vida é essa De levar prego Toda hora Pego em madeira Também Leva a tora No the forest Leva a tora Agora aqui Tá achando que Vida de construção É fácil Só levando a tora Fica aí Vai pegar prego De novo Que bosta Vai e volta Nessa caixa Vai e volta Nessa caixa Trinta vezes Ai meu filho Anda É a chuva infinita Daqui a pouco Tá alagando Daqui a pouco Não vai ser base Vai ser uma piscina Que eu vou fazer Ali dentro Estou com muita sede Tá bom Tá bom Meu filho Tu é chatão Na moral Bebe tudo aí Valeu pelo trevo José Carlos Mandou combi De dois trevos Obrigado Enche A raba De água Agora aí Isso Eu vou Estreiar Minha base Já 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 Eu vou Marcar Minha Território Ali Só Deixa eu ver O que eu preciso Agora Eu preciso De que mesmo Prego Dá uma caixa De prego Novamente Vamos lá Já Assumiu A marcação De território Agora Se eu não estou Enganado É aqui É aqui mesmo Se chegar Se chegar Alguém Agora Que eu estou Com a porta Da base Aberta E me Matar Eu diria Que é muito Azar Para uma pessoa Só Né Mano Quero esperar Eu abrir a porta Aqui E vir me Matar Seria muito Azar Da minha Parte Mas Graças a Deus Não aconteceu Deixa eu abrir Aqui A porta Não fecha Se eu morrer A porta Fica aberta E aí o cara Entra na base Destrói a minha bandeira E bota a bandeira Dele GG Foi mais De 53 62 trevos Na live Sério Já Tudo isso Mano Obrigado Todo mundo Que mandou Trevo aí Obrigadão Vamos embora Buscar O nível 16 Agora Preciso De mais Um Aqui Mais uma Paredezinha Aqui Agora Paredezinha Para cá Aí O que Que faltou Para ela Ficar pronta Faltou um Prego Né Aí E agora Eu tenho que fazer Mais uma Aqui Para fechar A bandeira Aqui dentro Ninguém pode Pegar Essa bandeira Pegou Essa bandeira Aqui GG Mano O cara Tira ela Fica com a base Para ele Entendeu Eu vou ter que Botar mais um Aqui Porque Não Fechou E aqui Fechou Pegar Três Pregos Tem algum Drop Aqui Perto De Mim Não Mas Está Perto Da Cidade Que Eu Quero Ir Quero Me Encaminhar Para Lá Agora Terminando Essa base Eu já Vou Me Encaminhar Para Lá Nunca Foi Naquela Cidade Desde Que Saiu Atualização E Saiu Faz Tempo Para De Correr Valeu Ismael Mandou Trevo O Carlos Também José Carlos Mandou Nove Trevos Obrigado José Pô Aí sim Mano Aí sim São Seiscentos E pouco De XP Já Será Que A gente Chega Hoje No Famoso Nível Dezesseis Que Passei Arrastando Para Chegar É Muito XP Para Chegar No Nível Dezesseis Consigo Largar O bagulho Ali Aqui Já Serve Larga Na Portinha Do Bagulho Obrigado O Ismael E o Everton Também Mandaram Trevo Obrigado Trevo Ajuda Pra Caramba Já Vou Já Vou Mijar Já Vou Fazer Os Bagulho Terminando Calma Aí Na Moral Só Terminar Aqui Aí Já Era A bandeira Está Protegida Aí Dentro Protegida Aí E Agora A gente Vai Estreiar Aqui A Base Né Claro Primeiro Vamos Dar Um Mijão O Famoso Aquela Famosa Mijadola Mijão Amarelão Já Com Infecção Ordinária Isso Aí E E Agora Que A 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 Será Que Vem Alguma Coisa Boa Para Nós Já Pensou Se Vem O famoso Consolo De Borracha Vamos Ver Vai Filhão Bora Bota Corta O rabo Do macaco Agora Vai Isso Força Pare Essa Criança Nossa Olha lá Olha lá Caguei uma maçã Caguei uma maçã Nome do episódio Caguei uma maçã Caguei uma maçã E eu não estou acreditando Que eu caguei uma maçã Meu parceiro É sempre uma aventura Muito grande Dar uma defecada Aqui com Esse personagem Inclusive Agora Claro Você está de brincadeira Irmão É claro Que eu vou comer A maçã Que eu acabei De cagar Calma aí Vou comer Olha que coisa Saudável Que coisa boa Pera aí Continua comendo Olha que coisa Saudável Mano Comer uma maçã Cagada Muito bom Isso aí É 100% Stonks Mano O que Eu cago Como de volta Cago Como de volta E fica num ciclo Infinito De não precisar Buscar alimentos Entendeu É um ciclo Interessante É por isso que eu amo Scam Um jogo onde você Defeca a própria comida É uma coisa Inovadora Isso Isso não dá pra tirar Do Scam É inovador Só aqui O cara pode cagar Uma arma Eu por exemplo Eu já fiz Uma Uma Desert Eagle Mas não uma Desert Eagle Normal Eu fiz uma Desert Eagle De ouro Uma Desert Eagle De ouro O que mais Que eu já Barriei Já barriei Um consolo Na verdade Duas vezes Eu barriei Um consolo De borracha Já barriei Chocolate Barra de chocolate Já barriei Também o que Garrafa de Coca-Cola De soda Essas aí As coisas Que a gente Vê no Scam Tipo de coisa Que a gente Que a gente Vê no Scam Bom Agora É o seguinte Base e acabada O que a gente vai fazer A gente vai em direção A isso aqui A cidade grande Mas pra ir na cidade grande Tem um bunker ali Né O que tá valendo A cidade grande É o bunker Eu vou ir Em direção Norte Eu vou em direção Aqui ó É pra cá Que eu tenho que ir Vamos sem arma Eu vou levar Só uma picareta Pra matar zumbi E vou levar Também o meu Arca e flecha Se eu encontrar Animais O zumbi Pra fazer Pontos de fama É a marca do jogo Né mano Como assim Ainda Ainda Tinha zumbi aqui Aí já Agora sim Agora já tá Registrado Que essa base É nossa Né mano Agora não tem mais Como dizer Que essa base Não é nossa Não mano Temos o famoso Cagote Cagamos a maçã Comemos Isso aí Velho Experiência de vida Capaz Que se eu Na situação Nesse cara Aqui Eu não comeria Uma maçãzinha Claro que eu comeria Lavou Tá novo Irmão Só passar Uma aguinha GG Um detalhe Meu personagem Vai cansar Mais Por quê? Porque com a chuva As paradas Ficam mais pesadas Olha que momento Relaxante Aqui mano No mato Na tela Barulho de chuva Olha isso Relaxante né Agora chega Devagar Bundagem Vamos continuar Correndo Aqui na minha frente Tem uma casinha Pode ser que tenha Uma base Aqui cara É pra ter uma casinha Aqui não é? Eu já vi Não é uma casinha Uma cidadezinha Que tem ali Umas casinhas Olha lá Caralho Zumbi na minha frente Eu não vi Zumbi gordão Zumbi gordão Toma Toma Valeia Matei Eu não vou pra lá Tá? Não tô muito afim De ir pra lá Até porque não vai ter Lute bom aí Lute que me interessa Não vai ter aí Mas aqui tem Plantação Isso aqui não é plantação? Achei que era plantação Vai pra dentro Desse mato aí Da vez Isso Eita O prêmio foi embora E não voltou mais Tem zumbi aqui E não é zumbi não Não é zumbi não Não é zumbi não Não é zumbi não Pai Relaxa Ah é cavalo Eu não vou matar Não cavalo eu me nego a matar Eu não estou morrendo de fome Não estou com meu personagem A ponto de morrer Pra matar um cavalo Não matarei um cavalo Um bode Mato Um cavalinho não Porque tem alguma diferença É um ser vivo Mas não sei Cavalo eu não vou matar não Beleza Meu boneco está com muita sede Vou fazer o seguinte então Pera aí Pega a garrafa Tá com muita sede Vamos resolver essa merda aqui agora Vamos vir aqui Vou encher minha garrafinha Não sei porque ele não faz nenhum tipo de movimento Simplesmente Fica de pé E a garrafa enche sozinha Tomar toda a água Agora que eu esvaziei a bexiga Pois é né Ismael Imagina como é que ficou A situação da criança ali Quando saiu essa maçã Meia hora sem conseguir Mexer as duas pernas Obrigado Boagros Mandou trevinho aí Boagros Hoje Ouvi dizer que hoje Oito e meia tem Ouvi dizer que hoje Oito e meia tem E amanhã se eu não me engano É amanhã que sai aqui o Joy A nova personagem Não sei se já saiu Ou é amanhã Mas Hoje tem um valorantezinho Pra passar Como assim né mano Três dias sem passar raiva Como assim mano Não tem como ficar tanto tempo Sem passar raiva não mano Tem que passar raiva O Agro chegou agora Acabou perdendo a parte Que eu caguei uma maçã E comi a maçã Acontece né mano É da vida Quem nunca cagou uma maçã Vou cantar aqui Vou dar uma descansada aqui Que o meu boneco já tá Tá piroquiando já É não Tem que matar a saudade De passar raiva A senhora Blake Está aí também Agora mandou trevo Agora Boa Agora Agora a live Ficou de respeito Hein mano A senhora Blake Na área Live de respeito Family friendly Total Agora já vou trocar Até a palavra Caguei Por defecar Vambora Vambora que Nosso trajeto Ainda é grande Até lá mano Pelo menos Finalizamos a nossa base Nesse episódio Aí né cara Come aí meu filho Vamos encher minhas vitaminas Amanita virou Ah mano Essa merda aqui Eu acho que até faz mal Mano Não sei se faz mal Eu comi Essa porcaria aí Foda-se Um detalhe gente O personagem Eu não sei se eles já acrescentaram Pelo que eu vi no início lá Eles ainda não acrescentaram Mas Vai ter O boneco vai pegar Gripe Vírus Essas paradas Tudo que vai Tem os remédios Tudo já no jogo Mas ainda O personagem não Fica infectado Com essas porcarias Mas mais pra frente Vai ter Então vai ter mais isso Pro cara se preocupar Personagem doente Personagem com infecção Com essas paradas aí Tem um monte de remédio Pílula E E paradinha No jogo Que ainda não Tem no jogo Mas ele não Não precisa utilizar Tá Vi lá o de titã Não Ô cicada Quem disser que nunca fez isso É mentira né mano Como assim Ah mano Aí eu tava aqui Do lado do drop Olha onde o drop cai Ah drop Valeu falou drop Fica pra próxima Tava do lado desse drop O drop Esperou eu vir pra cá Aí é sacanagem mano Eu não vou voltar lá não Essa chuva não para mais não né Véi Começou a chover Tava um dia bonito Tinha sol Tava claro Deve tá até escuro Até no vídeo mano Tava mó clarão Mó climão bom Aí do nada Começou a chover Aí embaça a caminhada Até agora eu não achei base Véi O que é no mínimo estranho Não ter base Até agora aqui Servidor com tanta gente E as bases devem estar tudo Pra parte do meio do mapa mano Ou agora pro lado da cidade aqui Eu devo encontrar uma ou outra aqui Pode ter que descansar toda hora Cara eu sou o famoso Robin Hood pai Olha isso Eu sou o Robin Hood mano Salve Lion Coronga até no scan É nóis lá de titã Bora Se você não está seguindo aí mano Siga Não perde tempo Segue nós aí Live todo dia aqui cara Só tô me indo embora Ah olha os raios Tem até raio no bagulho Não é só o barulho Tu olha pro céu Tem o raio também Pra quem não conhece O jogo é PVP tá Vários players no servidor O mapa é gigante Tem zumbi Tem animais E ali embaixo tem uma plantação Onde eu poderia pegar Alguma coisa pra comer também Aquela descansada aqui Deixa eu dar uma olhada em volta Sempre Acho que aquilo ali é plantação Ali embaixo Aqui na frente já é milho Ou girassol Deixa eu ir até ali Ver É milho Eita que tá ruim de achar milho Caraca Caraca Nenhum vai ter milho Leva um espigão de milho Pra casa Pra quem se perde Ó tem uma casinha lá em cima Pera aí Pera aí Pera aí Isso é casa de player Ou não Não é não É não por causa da chave né Toma aí Toma aí mano Eu fiz várias lives de free fire Eu fiz várias lives de free fire lá mano Inclusive quando eu jogava Na época que lançou Foi logo que lançou A gente fez várias lives Ganhando várias partidinhas No free fire mano Não jogava free fire mal não mano Temos aqui Não sei o que que seria isso Vou levar Ah uma parte de carro eu acho Uma garrafinha de água Sempre bom Corda Sempre bom também Uma meia Não quero Prego Então o que eu vou usar O que eu queria não tem né Deixa eu ver aqui do lado se não tem Podia ter uma hunterzinha aqui perdida né Uma pistolinha já serve mano Deixa eu ver no Anderson aqui Quer dizer no lixo Não E aí tempo Vai clarear Não vai clarear Acho que meio que deu uma parada aqui mano Vai limpar o tempo agora hein Tá na hora de abrir um solzinho aí Ah para aí mano Eu tô indo em direção ao muro Não é pro muro que eu quero ir não Eu quero ir lá pra cidade Começar a descer pra cá agora Imagina achar uma batata No pé de milho Seria interessante também né mano E não seria impossível Afinal de contas Se eu posso cagar uma maçã e comê-la Por que eu não posso achar uma batata No pé de milho Realismo cara Olha o murão lá Naquele muro lá Não tem como passar Há boatos que esse mapa aqui Ele vai ser quatro vezes esse tamanho Vocês podem ver que aqui é a ponta de baixo do mapa Imagina um mapa e eles recortarem em quatro Essa daqui seria a parte Do canto superior Do canto inferior esquerdo Seria mais um pedaço pra cá Um pedaço pra cima nesse canto E um pedaço pra cá Pelo que eu ouvi falarem os desenvolvedores O mapa vai ser quatro vezes esse tamanho E esse mapa desse tamanho aqui já é gigantesco Pra atravessar o mapa de ponta a ponta Correndo Mano Umas quatro horas Por aí eu acho Três, quatro horas pra atravessar o mapa Olha o tempo abrindo E querendo sair só Espero não encontrar um urso Algum bicho Putz, eu vou atravessar esse campão aberto aqui Nem fudendo Campão aberto nesse jogo aqui É pedir pra morrer Pô não, vou pelo mato Olha lá na frente Uma das maiores bases Que tem no jogo O aeroporto novo No caso não é novo É bunker E é pura treta também Vim aqui Dar uma sentadola Pra descansar O neco tá cansando demais Talvez agora secando a roupa Ele pare de cansar tanto Não, no momento não jogo não Olaude Como assim se cada mais players Player tem um monte nesse servidor aqui Se eu não me engano Agora, agora não Eu não sei se mostrou ali Mas agora Deve ter provavelmente Em torno de 40, 50 players No servidor Ontem Quando eu gravei Tinha quase 60 Agora deve ter em torno disso aí Por esse horário Também não tô pegando um trajeto Que muita gente vai Eu escolhi um local bem afastado Pra fazer minha base Mas em locais Aqui como o aeroporto Vamos Caralho, achei um bunker, mano Eu ouvi o barulho da sentinela Eu até parei É um bunker aqui, velho Nunca vim nesse bunker aqui não, mano Parai, parai Calma aí Tem uma sentinela aqui Eu tenho que ver se eu posso me aproximar E por onde eu posso Não posso deixar ela me ver Se ela me ver, fudé Ela mete bala sem dó Aí eu morro aqui Pensa, eu tô com fome Que é uma mentira Porque eu não posso Cara, eu tô esperando pra ver se eu consigo Localizar onde tá Qual o caminho que essa sentinela tá fazendo Pra ver pra onde eu vou Já tá lá Já vi Tá, ela vai lá pra trás Ah, minuto Eu já vim nesse bunker aqui já Inclusive aqui Eu não matei um player Uma vez Eu encontrei um player Eu tava saindo do bunker Full loot já Tava com uma AKS na mão Eu lembro até hoje E o cara veio correndo da sentinela E entrou logo na casinha Que eu tava aqui Ali em cima Aquela parte alta lá O cara entrou Se cagou de medo Ainda Dei sorte que o cara era BR Eu consegui falar com ele Ele falou que tava desarmado Eu não matei, né, velho Matar desarmado É sacanagem Mas Não vai achando Que os caras pensam assim, mano Eles vão te matar Se eles te ver Não interessa Ah, agora eu vou ter que estudar Como é que eu vou passar aqui, cara Tem uma passagem ali em cima Entrada aqui, na verdade Eu queria saber Onde é que é a entrada do bunker Eu não lembro Mas eu acho que é um corredorzão Pra lá Vou tentar ir ali na frente Desse bunker ali agora A sentinela Perigoso, hein, mano Vou tentar abrir esse portão aqui A sentinela não pode me ver Se ela me ver Se ela me ver Sobra nada Obrigado, Mike Valeu pelo trevo Pode ir zumbi Ah, é ali A entrada do bunker ali mesmo Cara, como é Como diabos Eu vou entrar nessa Ei, 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 ei O negócio tá sentinela ali em cima Como diabos eu vou entrar nesse bunker, mano Fudeu, mano Eu vou esperar o ciclo dela Deixa eu ver onde é que optar O bunker é ali Deixa eu ver se dá tempo de eu correr Nossa, não dá, velho Vamos fazer o seguinte Vou meter o bait aqui, então Dá uma pedra Mais pedra Mais pedra Isso, pedra Tá, beleza Vamos tentar baitar ela agora Eu tô com a pedra na mão Por que eu não consigo jogar Aqui não dá pra pensar Em levantar Senão já era Ah, me fuzila aqui, velho Vou lá virar de costa Eu vou tentar jogar a pedra pra lá Ah, mano Por que eu não tô conseguindo jogar a pedra Por que eu não consigo jogar a pedra, mano? Tô bugado essa merda, velho Dá outra pedra aqui Tem que botar outra pedra aqui no bagulho de acesso Por que eu não tô conseguindo jogar a pedra, irmão? É, mano É, não sei Não tá fazendo a mecânica de jogar a pedra, não, ué Eita, que agora eu fui trollado, mano Por que que não tá jogando a pedra? Olha o Mike Obrigado pelo trevo Então eu vou ter que fazer o seguinte, mano Ai, deixa eu ver Eu vou tentar passar ali pra parte de cima Cuidado com a outra sentinela aqui, claro Baixa, filha da... Deixa eu morrer Deixa ela te ver Tu vai ver Deixa ela te ver Tu vai ver o que acontece Se ela me ver Ela me vê aqui, né? Me ver aqui é mentira Se me ver aqui é mentira Ah, trancada Alguém fez base aqui, mano? Ah, ó Tem uma flare ali Não, acho que aqui Agora é padrão ficar trancado Ai, meu Deus Aqui ela me vê Tá, será que eu consigo pular daqui agora Quando ela for pra lá? Tipo, pular daqui E cair ali dentro do bunker, né? E abrir a porta Tem que ser rápido Merda, eu vou quebrar uma perna Vai, 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 vai Ai, tinha uma mina aqui, velho Botaram trap aqui, velho Eu acho que é trap do... De algum player Não tenho certeza Eu vou nascer aqui de novo Pera aí Vou tentar ir lá de novo Ué? Ué? Isso, D3 Nossa, que cagacho, mano Eu jurei que o bicho tinha me visto, mano Pera aí Nossa, olha como é que tá meu cabelo já Ah, eu nasci pertinho Relaxa, eu nasci pertinho, família Caralho Eu tinha uma trap lá, mano Eu tenho que ir nessa direção Cara, eu já tenho cabelo, velho Ali faz tempo que eu não ando sem boné Olha o quanto cresceu o cabelo do meu personagem já Ah, eu vou ter que ir lá Mano, eu... Questão de loot Eu não perdi nada Mas eu quero pegar minha mochila só, velho Se bem que mochila eu entrando no bunker Eu sei que tem, né Cara, se tem uma mina Deve ter várias Nossa, mano Como é que eu vou entrar naquela merda lá agora? Deve tá cheio de mina lá, mano Tentando ver que hora é Também tão bom, cagasso, mano É umas minas terrestres Eu acho, eu não sei se... É que faz tempo que eu não jogo, mano Eu não sei se é padrão agora Pode ter nos bunker Mina abandonada Ou se... Foi player mesmo que colocou Eu fico com a opção que foi player Eu acho que foi player que colocou E eu não sei se aquelas casinhas trancadas ali também É trancada porque... Mudou agora e elas são trancadas Antigamente não era Ou porque também algum player colocou... Não sei se dá também naquelas casinhas pra fazer isso Mas botou tranca Na porta Então... Pode ser que esse bunker Tenha um cara que esteja cuidando como dono dele Entendeu? Mas vamos lá Eu vou lá de novo Será que o cara tá dentro do bunker? Já pensou se o cara tá lá, mano? Pode ser que ele esteja dentro do bunker também, né? Botou uma menina ali pra... Ah, mas vocês lembram que na última live eu gravei E eu tava dentro do bunker e ele também deu uma explosão? Será que isso não é padrão agora, véi? Tá ali o bunker Ainda bem que eu tenho ponto de fama Ficou barato pra nascer no setor agora, véi? Diminuíram o bagulho dos pontos de fama agora Porque pra nascer no setor eu gastei 10 de... Só 10 de ponto de fama Antigamente eu acho que era... 75 Lá naquela casinha lá, ó No meio da tela lá, ó Lá naquela casinha tem... Tem coisa boa, geralmente Tem uma hunter Pro meu caso é bom, né? Porque eu não tenho arma Nossa, véi Pior que eu não vou nem conseguir pegar meu loot, mano A sentinela não vai deixar eu pegar meu loot Eu não vou ter tempo o suficiente pra pegar meu loot Tá, eu posso abrir... Entrar lá, abrir a porta Ficar ali dentro Quando ela virar as costas eu saio rápido e pego meu loot Isso tudo contando que ela não me veja aqui agora, né? Porque se ela me ver aqui agora ela vai encher o saco A outra sentinela tá ali, acabei de ver Dessa vez eu não vou ficar lá Eu vou ficar aqui, ó Eu não tomo tanto dano pra descer Ô, desgraçada, tá vindo pra cá Que isso, sentinela Olha, isso não é desgraça Se ela sair, eu vou Eu vou explodir mais uma mina Ih, o cara tá aqui A mina tá aí, o cara tá aqui dentro, ó Já, já, já Outra mina Mano Eu tenho certeza... O cara tá aqui, velho Sabe por quê? Porque a minha roupa A roupa do meu personagem tá fora Não tá só o meu loot Acabei de ver na live de novo O cara tá aqui, velho O cara tá dentro do bunker Acabei de ver na live Tem mais três mina dentro do bunker, mano Caraca, dá pra... Mano, nem ali desiste Não vou conseguir entrar O cara tá armado Com certeza que ele tá armado E ele foi ali no meu loot Ele foi no meu loot E deu pra ver que as minhas roupas Meus bagulho tá tudo no chão Ele não pegou nada Caralho, mano Deixa eu ver o seguinte Tá, eu posso nascer aleatório Mano, se eu nascer aleatório E eu nascer longe da minha casa Vai ser foda, mano Tá, eu vou nascer no setor ali E eu vou pra... Eu posso escolher o setor que eu vou nascer? Não, né Tá, eu vou nascer aqui Pode ser que eu já nasça na cidade Deixa eu ver Cara, desiste Aquele bunker ali dá pra entrar mais não, mano Aquele ali... O cara socou-lhe muita mina Dentro do bagulho Cara, até no vão da porta tem... Tem... Tem mina Ué Eu nasci no... Não era pra eu nascer no setor? Caraca, eu nasci aqui, ó Tem um drop bem aqui pertinho Puta, ali embaixo tem delegacia Tem delegacia ali? Tem delegacia, mano Delegacia, aquilo ali? Agora eu não lembro É delegacia... Nossa, velho Pera aí Tem zumbi ali também Mano, pera aí Eu acho que eu vou na delegacia Por causa do... As armas Isso se não tiver player aqui também, né Caraca, mano Que troll da desgraça, velho Bom, menos mal que Eu não perdi arma Não perdi loot Não perdi nada Perdi só minha mochila Na verdade, né Minha mochila e meu colete É o que eu mais... Que eu mais vou... Vou reclamar de ter perdido De resto... Não... Ah, eu apertei no C4 Pois é, né Pode ter sido isso também Mas era pra nascer no setor, né Mas tudo bem Sem problema Acaba que... Olha só no mapa aqui, ó Acaba que eu fiquei perto da cidade E perto de um drop ainda E tô na... E tô na delegacia, cara Isso é bom Pode ser que eu ache arma aqui Agora já Vou pegar mais nada Só vou pegar... Mochila, né Geralmente tem mochila aqui também Inclusive já era pra mim Ir nas celas primeiro Pra ver se eu acho mochila já O zumbi já me viu Puta, aqui dentro tem zumbi Agora que eu me lembrei Tem um dormindo ali já Puta, me viu Puta, e o zumbi tá com capa O zumbi tá com tudo, mano Sai, sai Bate não, desgraça Aqui deve ter zumbi também Ó Vem, zumbi otário Vem Fica aí Fica aí, na moral Fica aí Ok Como isso aqui Tem zumbi vindo aqui embaixo De novo Isso vai ser... Olha aí Um pente de... Desert Eagle, mano Por enquanto eu não tenho mochila Eu precisava de mochila, véi Pô, uma mochila Uma... Até uma pochete já serve Colete Colete serve também Por que não? Pô, mas esse colete aqui Tô parecendo aqueles caras que trabalham Ó, meu chapéuzinho Recuperei Tô parecendo aqueles caras que trabalham No... No... No trânsito, mano Ou gari Tanto faz aí, ó Caraca, eu tô ridículo, mano Na moral Tá Tem colete ali Colete ou é uma blusa? Uma blusa? Vou equipar então Que aí eu não fico tão chamativo Cara, vim aqui e não tem nada Vim aqui e não tem uma arma Não tem nada pra me defender Nem pra matar o zumbi É sacanagem, mano Eu prefiro esse coletão aqui Menos ridículo Ah, eu vou ter que ir embora, véi Realmente aqui não vai ter Não vai ter arma nessas outras casas Bora Não sei que barulho foi esse que deu aí Mas tudo bem Eu vi um leve barulhinho de alguma coisa, mano Vim em direção lá E aqui, ó Deixa eu pegar esse drop, véi Eu acho que eu não pego esse drop Nem ferrando por causa da... Casa mata aqui na frente Eu não pego esse drop Por causa da cidade, mano Já deve tá cheio de gente lá Só uma descansada aqui Tem uma casa mata aqui na... É oito e meia, né, mano Até que eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar dentro dessa casa mata aí Finalizar o scan, tá, gente Só vasculhar ela aqui rapidão Pra ver se eu acho alguma coisa E munição Mais munição É a mesma, então Taca ali junto Precisa dar arma agora Pra usar a munição, né Aí Vai ter uma arma aí Vai ter uma arma Vai ter uma arma Tem uma shuriken Beleza Jogar uma shuriken em alguém Achei um fuzil M1, véi Na moral Achei uma M1 Será que eu acho o pente dela aqui agora? Eu ia achar, hein Hipólvora Bala Tem uma M1 Pelo menos Já é alguma coisa Pra me defender Achei um cocôzão Ali também, ó No jornal lá Cocôzão novinho Feito há pouco tempo Agora o cara tem que se cuidar Até com mina no chão, véi Merda Mais bala Do mesmo calibre Isso é bom Mais bala Opa, peraí Rapaz Vou fazer uma troca aqui O que tem pra nós aí? Uma faca Facosa Que eu não tenho como Vou ter que levar na mão Mais bala Essa daqui eu já tenho A mesma A mesma PG Cara Olha aqui, mano Nossa Isso aqui é uma 12 Uma cara Nossa Agora sim, véi Minha casa Minha vida Esse lugar aqui O que que eu não te encontrei antes? Eu tava precisando Nossa, mano Como é que eu não te encontrei antes? Desgraça Um abridor de lata Tá aqui Mais munição Agrupa essas munição Ahn Deixa eu ver Eu tenho munição de M1 Né? Quer dizer, de Tem M1 tem Ó, tem uma bala Uma bala no chamber É um tiro Mais bala, véi Maluco Ah, não é a mesma Essa daqui é a mesma Da de cima Tô com as balinhas Tô com as balinhas agora Deixa eu ver se não tem Nessa caixinha aqui também Mais bala Tem a bússola Mas eu não preciso da bússola Ahn Olha aí, mano Uma doze de mão Uma doze pequenininha Caraca Três armas nesse lugar aqui Nossa Já ganhei meu dia Já ganhei meu dia, cara Aí, vou finalizar Com chave de ouro Aqui Vou finalizar dentro De uma moita Na moral Vou dar um tiro Só pra deixar Os malucos loucos Com eco que deu Só pra deixar Os malucos loucos Bom, gente Vou finalizar o scan A galera que assistiu O vídeo aí Curtiu Deixa o like Compartilha E a partir de agora Nós estamos aqui Pertinho da cidade E eu devo ir pra lá No próximo Finalmente Devo ir pra lá Que já é caminho Pra nossa base Ok Deixa o likezão E é nóis E é nóis E é nóis